O Renato teve o Grenal Apareceu depois do Grenal dessa vez Ele apareceu depois do Grenal, não foi jogar futebol no Rio, tá? Até porque pra jogar futebol ele tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade, exatamente então, né? Sabe muito. E aí foi lembrando que o jogo foi 3x2 Pena muito pílpico, o Renato vai lá, bota aí o Renato falando aí Vai Renatão Você reconheceu que o Inter esteve melhor na partida E a gente viu que o Inter terminou pronto a última temporada o Grêmio tá se reorganizando, os reforços chegaram agora por último Você mudou hoje uma estratégia diferente pra tentar parar o Inter esteve à frente do placar duas vezes mas não foi suficiente Como fazer o torcedor acreditar que o Grêmio vai se reorganizar a ponto dele acreditar de fato que o Grêmio possa superar o Inter mais à frente e conquistar o Campeonato Gaúcho? Superou o Internacional? Durante a semana, alguns colocaram a camisa do Internacional assim, vai ser 4x0, vai ser 3x0, vai ser um massacre Foi um massacre Foi um massacre Querem ganhar clique O Campeonato tá no meio do Campeonato ainda E ninguém tá tirando os méritos do Internacional Agora, do jeito que alguns, não são todos, alguns estão falando Eu concordo que todo mundo, todo jornalista, ele tem condições e deve torcer pro clube que ele quer Agora, acima de tudo, vamos ser profissionais, né? Vamos ser profissionais Colocar e começar a dar opinião com o coração e não com a cabeça Aí acabou o jornalismo, Renato O cara não tá sendo jornalista O cara tá sendo torcedor Essa que era a idade Pra alguns Nossa, eu quase pensei em jogar com dois goleiros hoje Pelo massacre Só não esquece que o time do Internacional é isso que tá aí Pro Campeonato Eu tenho 3 jogadores que vão voltar pro time A gente vai medir forças ali na frente Caralho, chamou a resposta, hein? Muita coisa vai acontecer nesse Campeonato Pode ter certeza Mas a vontade de dar uma volta olímpica A vontade de gritar em campeão é grande demais Mas vamos ser profissionais Vamos ser profissionais de um lado e do outro Fiquem gritando antes do tempo Achando isso, achando aquilo Depois vai ficar feio lá na frente Iiiiiiii Eu vou cobrar, hein? Caralho E ainda fica Não, ainda fica Estou que estão querendo muito gritar campeão Que não ganha 8 anos Não, eu acho que só faltou ele mandar assim Ah, como é que o Grêmio vai derrotar o Internacional Pra ser campeão Primeiro o Internacional vai classificar, né? Exatamente Eu queria saber, galera Vocês aí do Sul Tem Vocês aí do Sul Foi pra quem? Essa... Né? Esse... Foi pra quem essa resposta? Essa resposta aí Quem que foi? Ele cobrou, ah, pô, tem que ser profissional Cara, olha Difícil, hein? Difícil, viu, filho? Por isso que eu sou torcedor, entendeu? Porque eu tô nem aí É, mas que nem eu vi outro dia Outro dia, não sei Um desses jornalistas aí Que já... Ninguém liga mais Seus amigos, né? Seus colegas Colegas de trabalho Colegas de trabalho Exatamente, né? Ah, na hora de no CT Foi na abraça, né? E aí, é o seguinte... Ué, e no CT eu sou jornalista? Que papo é esse? Claro Claro Imprensa, é imprensa Então você tirou isso, cara? É... Agora Eu vi um cara falando Exato, era jornalista Sei lá, um desses programas aí Ele falou o seguinte É que hoje Tem muito torcedor Com microfone E eu me perguntei Hoje? Você tá de sacanagem Com a minha cara, velho? Se eu der uma olhada aí De cinco minutos Nesses programas Desses mais experientes jornalistas Todos são... Claro Todos Um ou outro Não é torcedor com microfone Tá de sacanagem Com a nossa cara, velho Então assim O Renato pedir Pra não ter torcedor com microfone Cara, vai acabar o jornalismo brasileiro E a maioria, assim Pelo menos A maioria não Mas grande parte do... Dos torcedores Os que não são torcedores de microfone Você sabe o time Exato Os que você não sabe São os que são mais torcedores de microfone Exatamente Exatamente É isso O que você não sabe, né? Então dito isso O Kroh é jornalistinha É, pô O Matheus quer muito Que eu me junte à classe Você juntou, cara Você tá apurado Não quero, Matheus Não quero Você tá se apurado Não quero virar jornalista Não adianta me convencer Um youtuber, influenciador Não Ah, vou virar jornalista Então, eu não vou tirar os métodos Foi bem Jogou melhor que o Grêmio A maior parte do jogo Jogou mais O que não dá pra admitir Foram os erros que aconteceram no jogo Mas era o Grêmio Uma falta Legível Nítida No Galvão Fora da área Não foi pento Eu tô falando isso Com propriedade Porque eu vi tudo No vestiário Não foi pento Mas o Darum Que tava bem colocado Tem o auxiliar dele Bem colocado Ele não deu a falta A três metros dele No final do jogo Pento Legítimo no André Não adianta as pessoas Falarem assim Ah, não foi pento Ninguém 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 vai me tirar da cabeça Porque quando é Eu dou a minha opinião Que foi pento Se tem VAR O VAR daria o pento Aí vem o pento No do Cânimo Eu vi Revi várias vezes O Cânimo Faz a falta Foi o que eu falei pro Darum Foi o que eu falei pro Darum Falta foi Foi fora da área Aí eu pergunto pra vocês Nós estamos no século XXI Colocaram o VAR Justamente pra ajudar E olha Eu vou elogiar o Darum O Darum O Darum É um dos melhores árvores do Brasil É a raiva humana Mas sem o VAR Às vezes fica difícil Com o VAR O resultado do jogo Teria sido diferente Mesmo o Internacional Jogando melhor Ninguém tá tirando os méritos Do time do Internacional E do Codê Ninguém Ninguém Agora são esses detalhezinhos Que fizeram a diferença No jogo Aí nós vamos pro Campeonato Estadual No século XXI Aí os clubes do interior Que eu entendo Eu entendo Ah, vamos botar VAR no jogo Ah, muitos clubes Não tem condições Aí eu pergunto O que a federação faz? Nada O que vai pros clubes do interior Exato Ou no mínimo Ou no mínimo Deixa acertado no início do jogo No início do campeonato Que o Grenal vai ter VAR Nada disso foi feito Aí eu pergunto O que a federação faz? Nada Nada Então aí os lances pra vocês verem Quem não viu hoje vai ver amanhã Vai concordar comigo Não vai concordar comigo Mas eu não sou cego Eu vi esses lances aí E tudo isso aconteceu Por falta do VAR E a gente sabe Que o VAR vai fazer falta Sempre em qualquer Jogo decisivo Em qualquer grande jogo O civil de interior não tem condições Sem problema Agora no Grenal Sem VAR Deu no que deu E eu volto a falar O Daronco é um grande árbitro É um dos melhores do Brasil Agora sem o VAR O que que eu vou falar mais pra você? É, a gente comentou aqui, né? Não ter cabimento Não ter VAR Eu achei muito lúcido Completamente Mas assim, é um absurdo Uma federação não bancar Já é um absurdo Beleza, não quer bancar Tem times que tem A possibilidade de pagar Entre esses times Que tem a porra do VAR Agora tem uma coisa Eu concordo com tudo Que ele falou e tal Mas o Renato é engraçado Porque Toda coletiva ele fala Eu não falo de árbitro Não é? Não falo de arbitragem Vocês sabem que eu não falo de arbitragem E toda coletiva ele fala de arbitragem Esse Renatão, viu, cara? Não tem condição Agora é o que a gente discutiu aqui, né? Qual é a desculpa de não ter VAR? Ah, os clubes menores não podem? Cara, que loucura isso, cara? O VAR tem que estar em toda competição que se preze Se ele tem a tecnologia Tem que adicionar o VAR, cara Não adianta ter pra um e não ter pra outro Porque aí sabe o que vai acontecer? Você alimenta essas polêmicas Claro Ah, tá bom Aí sabe o que vai começar a ter? Ah, então no jogo dos grandes vai ter VAR E no nosso jogo não vai ter VAR Ah, a equipe pequena não pode não E eu acho que já hábito, cara Já tem seis anos já Daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Dez anos que tem o VAR E ainda vai ser parada opcional? Não pode ser opcional Isso é parada da competição É Entende? Não tem que ter time pequeno, time grande É uma competição, cara Não tem que ter X hábito Não tem que ter não sei o quê Não tem que ter porra do VAR Lá na Europa Aí eu não sei se vocês sabem isso Não tem estadual Não, não tem estadual Mas tem as Copas que jogam com os times de oitava divisão Tem VAR Tem VAR Tem, tem VAR Mas aí também tem dinheiro lá Não, tudo bem Mas é que eu falo Porque tem os estádios Tem os estádios lá que eu já vi Não, já tem estádio que não teve também É, então Mas aí que tá A CBF não tá fazendo VAR à distância? Sim Então, não é só fazer essa porra Cara, eu não entendo isso Então, eu não sei qual que é a tecnologia pra isso Eu não sei qual que é o custo disso operacional Mas assim, nas federações A grande questão é tipo É o que ele falou Beleza, não dá pra fazer todos os jogos Tá bom Mas no clássico Quem se propõe a pagar vai ter A gente tem que trabalhar Seria isso que estão? É tipo assim A análise Assim O Grenal É um jogo à parte? É um jogo à parte Tem o que que envolve? Envolve só Não, envolve muito mais coisa Então se os dois times quiserem E bancarem Bota o VAR Agora a federação é Pô, tu não consegue Dar premiação Tu não consegue manter o VAR no campeonato Ajuda no que quase? Não, pra nada É só pra mamar o dinheiro É só pra mamar o dinheiro da TV Que pega a parte deles É só pra mamar o dinheiro da TV É só pra mamar o dinheiro da TV